Como uma mulher consegue ficar 300 dias sem dormir? E aí, nego, véi? A mulher consegue ficar 300 dias sem dormir? Como é que uma mulher consegue ficar 300 dias sem dormir, nego, véi? E aí? Essa eu quero ver se tu sabe, nego, véi. Só ficar com o olho aberto, né? Não, nego, véi. Ficar acordada? Como é que uma mulher consegue ficar 300 dias sem dormir? Não, consegue não. Consegue, nego, véi. Consegue, nego, véi. Duvido. Consegue. Tu consegue? Ficar 300 dias sem dormir Tu consegue Tu consegue né Eu consigo Todo mundo consegue Ah tô ligado Você é um cabra muito macho É um cabra muito macho galera Olha lá gata Ficar 300 dias sem dormir né Ativar essas antenas É Você é dormir de noite né Cava rei macho galera É testado É só ela dormir de noite Só ela dormir de noite De dia ela pode ficar acordada 300 dias É mesmo Durante o dia Cabra rei macho Cabra rei macho Tu tá testado nego Tu tá inteligente Tu tá inteligente nego É quando eu chego no sítio assim Nos breves assim Eu fico todo animado Pra mim eu fico Eu fico no outro mundo Tu começa Pegando mais inteligência né É Quando eu venho pro sítio assim Eu vou morar na cidade Vai não nego Vai não né No sítio Parece que eu tô No outro mundo No outro mundo né Tô no mundo de meu Deus Aqui ó Cabra rei macho Isso é uma riqueza O que é que não é roupa Mas pode cobrir o seu corpo E quanto mais é usado Mais magro fica E aí nego Não é roupa Não é roupa nego Mas pode cobrir o seu corpo E quanto mais é usado Mais magro fica E aí nego Pensa É fácil nego Pensa aí Não Essa daí eu não sei não Tu sabe nego Compre teu corpo todinho O lençol Não Compre teu corpo todinho O cabelo Não Apoio o couro E tu acha bom nego É o couro Porque tu passa isso em todo canto Que passa em todo canto Passando na bunda Que porra de bunda Passando na buchinha Passando na murchinha Sabonete Sabonete Eu passo na murchinha mesmo Passo na murchinha Na murchinha não Na murchinha Não você assumir agora Não eu passo na bichinha Na bichinha Na murchinha Olha só nego O que é que não é roupa Mas pode cobrir o seu corpo inteiro Sabonete Fica todo saboado Eu bato no oito Que é uma cachorra febre E quanto mais o cabelo usa Mais maguinha Vai ficando É Bem fininho Bem fininho Alguns já assumiu Na tua mão já Já Porque eu usei até a caça dele Tudo até a caça Quando tá no finalzinho Tu paga Bota lá dentro Dentro de que? No lixo O que é que na cara É estilo nego Você fica estiloso E no fogo é gostoso E aí nego E aí Na cara é um estilo E no fogo é gostoso Aquela música tem mané gostoso não Não nego Tem uma música que diz Pula mané Pula gostoso Pula mané Mané gostoso Cabarré mais Pula mané Pula dengoso Pula mané Mané gostoso Na cara é um estilo E aí nego Pensa aí nego Pensa No fogo é o que gostoso No fogo é gostoso Isso aí é fácil É fácil Tu já sabe Tu já sabe Já sei já Pode ficar Fazer o povo aí com a gente já Então diz aí nego Costeleta Isso é um cabra muito macho É um cabra muito macho Eu faço Tu fala costeleta As costeletas é eu faço Tu gosta Gosto Fica testado mesmo nego No fogo As costeletas As costelinhas De carne Churrasquinha Churrasquinha nego Tu gosta Churrasquinha de domingo Aí com a moçada Tu gosta de churrasquinha Gosto Gosto Já põe Churrasquinha testado nego E quando o cara pega uma galinha Teria do povo Até o churrasco Aí complica nego Aí complica nego E se o cabra levar um chumbozinho Aí o cabra Leveu um tiro de churrasco Ei o cabra vira um churrasco né É Eu levei um tiro de churrasco Porque eu caguei fogo Pô é doido Parece que o tiro entrou nele E saiu fogo pela bunda Păi un tiro de churrasco'r